Deixa eu lhe falar uma coisa, o pessoal diz que eu sou bom de braço, mas o meu braço é bom pra remar. Mas tem um pessoal aqui que é bom de braço de uma outra maneira. Você já sabe do que eu tô falando, não sabe não? Rei da Selva Combat, edição de número 4. Solta a vinheta aí, diretor. Diretor, estão me falando aqui que eu também posso dar uma remada que o negócio funciona. Dá um nocaute, Amaral, vamos falar dos nossos competidores, esses lutadores que estão aqui conosco ao longo dessa semana fazendo essa chamada mais que especial. Está aqui ao meu lado o Jackson, da categoria de peso combinado 75 quilos. Jackson, seja bem-vindo, você é estreante no Rei da Selva Combat, edição de número 4. Como é que tá aí a expectativa pra participar desse grande evento de luta aqui que já está consolidado no nosso estado? Pô, expectativa boa, né? Confiança, né? Esprender coisas boas. Estreando aí, poxa, aí, Rei da Selva, como eu já disse outras vezes, né? É um evento grande, tá crescendo no norte e que valoriza os atletas, os lutadores em si. Qual que é a tua especialidade? Muay Thai. Muay Thai, rapaz. Rapaz, esse tal desse Muay Thai, Marcia Lasmar, eu vou te falar uma coisa. Já já eu vou mostrar aqui o vídeo do Jackson, mas lá em casa esse Muay Thai tem me rendido alguns hematomas, Marcinha. Amaral, tô sabendo, Amaral. Eu tô sabendo, viu? Eu tô sabendo. Apresenta logo o teu lutador aí. É, vem um pouquinho mais pra frente aqui, Wagner. O meu competidor de hoje é o Wagner. Tá bom aí, diretor? É o Wagner, qual é a tua especialidade, Wagner? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Imagina só. Ô, Wagner, tu toma cuidado aí, Wagner, que ontem a Marcia Lasmar pegou o competidor dela e deu um safanão já, pra posicionar o cara. Eu sacudo e dou logo dois tapas. Acorda! Acorda e me conta logo aí como é que tá a tua preparação, Wagner. É, tá muito boa. Antes que eu te dê um safanão. Tá muito boa, tá muito forte. Graças a Deus, confiança 100%. Minha equipe tá me ajudando muito, né? Graças aos meus mestres Monteiro, né, Fábio Monteiro, Guto Monteiro, Mário Bigola, André Luiz, que sempre são as pessoas que tomam conta de mim aí, né? E também tem meus treinadores também de partida de Muay Thai, de Boxe, né? Que tão me ajudando muito aí, tão me ajudando bastante pra essa luta aí. Agora a gente vai ver, Amaral, a preparação do Wagner aqui na tela. Vamos olhar aqui. Eu fiz o Jiu-Jitsu há 15 anos, né? Dentro desses 15 anos, eu consegui chegar à faixa preta e já tenho duas lutas de MMA, né? Com duas direitórias. Eu espero um show, cara. Eu espero dar meu máximo de mim. Sei que meu adversário também tá treinando forte. A gente vai dar um show e irei ir pra... Principalmente pra todos os meus amigos e a galera presente lá. Eu espero dar um máximo de mim. E dar um grande show com meus amigos, né? Com meus mestres. Pra todo mundo presente lá. No Rei da Silva, lá que vai ser show. Muitos atletas querem estar entrando nesse evento, né? E não é fácil. São atletas selecionados. Ele tá selecionando os atletas aí. Eu só tenho a agradecer. Por enquanto a gente tá focado mais no cima, porque eles já evinem embaixo. Ele realmente é uma referência de luta agarrada, de luta aqui embaixo, né? No solo. Então a gente tá começando a trabalhar mais essa parte de cima, de sparring, de boxe, de louva de boxe. E do Muay Thai, que esse oponente que ele vai enfrentar agora é realmente do Muay Thai. Então ele tem que estar cada vez mais num jogo específico do Muay Thai, pra que ele esteja apto a receber os contragolpes. Esteja apto a fazer uma luta dele pra conseguir levar pro forte dele que o Joel Shaw. Eita, quantas horas de treinamento por dia, Wagner? A gente divide os treinos, né? A gente não deixa de fazer nenhum nem o outro. A gente sempre procura mesclar bem, pra que a gente fique bem sintonizado, bem sincronizado com a parte de chão, quanto com a preparação física, quanto com o boxe, quanto com as defesas, quanto com o Muay Thai. E a gente sempre procura treinar dessa maneira aí, pra conseguir ficar ligado na hora da luta lá. em todas as possibilidades do adversário. Já alcançou o peso ou vai batalhar pra perder tempo? Eu fui, graças a Deus, vim fazendo o trabalho já há um tempo, focado nessa luta. Então, assim, eu procurei fazer as coisas com antecedência, né? Pra que não precisasse passar perrengue, sofrimento. E, graças a Deus, estou muito bem. Agora, você é do Jiu-Jitsu. Tá aprendendo a fazer Muay Thai agora, poder concorrer com o Jai? Ou já treinava o Muay Thai também antes, combinado aí com o Jiu-Jitsu? O meu forte é o Jiu-Jitsu, né? Eu sou faixa preto de Jiu-Jitsu já há 15 anos, treino de Jiu-Jitsu há 15 anos, estou faixa preto há 16 anos já, né? Mas também, se a luta for em cima, não tem problema, vou estar preparado. Já treinei em Curitiba com o meu mestre Nuguste já, na época que eu fui morar lá, em Curitiba. Aprendi muito lá, o Biabá, o ABC. Lógico que ninguém fica bom do dia pra noite, né? São anos de... Assim como o nosso meio adversário aí, já tem bastante respeito em cima, né? Mas também tem embaixo. Então, eu tenho experiência, eu sou um atleta um pouco experiente, né? E estou esperando um grande show pra essa luta aí, que vença o melhor e é isso aí. É isso aí, Amaral. O meu tá preparado. Será que o Jax soltar? Eu não tenho dúvidas disso, Marcelo Azmar. É do chão para a trocação. O Muay Thai também corresponde muito bem. Não é à toa que o Wagner está treinando muito, mas o Jaxon está aqui. A expectativa já pra essa luta, já viu que ele está treinando em cima, né, Jaxon? As imagens aí você já começa a analisar. Agora vamos ver como é que está o seu treinamento aqui na tela. Solta aí, diretor. Vamos lá. Conheci então o jiu-jitsu, mas não era bem o que eu queria no início, né? Então, vim pra Manaus, conheci então ali, eu tive uma trocação rápida com o Ivaílson Chaves, né? Na época, o Evo Damasceno. Isso foi uma trocaçãozinha de leve, né? Acabou que a trocaçãozinha de leve, quando eu conheci o professor Silva, do Ivaílson Chaves, né? Que é o meu professor de Muay Thai todo dia de hoje. Então, eu vi que era aquilo que eu queria. Eu me inspirava muito pros meus professores, né? De jiu-jitsu, né? Meu professor Silva, que já tinha uma boa experiência, conhecia muita gente influente do mundo da luta. Queria me contar muitas histórias. Me levou pra muitos eventos pra assistir, pra me sentir a adrenalina do povo ali, aquela folha, aquela energia ali, né? Então, aquilo foi me alimentando. Poxa, eu quero isso. Poxa, o Ivaílson Chaves, pra muitos lutadores, é o começo de muita coisa, né? Por causa da demanda, por causa da repercussão. É considerado um dos melhores eventos do norte. O que eu procuro, com certeza, é o que também o meu adversário procura. O Jax é fácil de treinar com ele. É um atleta bem disciplinado. É um atleta que, ao meu comando, ao comando de qualquer técnico, ele recebe o comando. E ele tenta executar da maneira correta, como tem que ser. É onde a gente vai, todo mundo quer lutar. É um evento que a galera mais tá procurando lutar. E eu sou muito grato também a receber esse convite de colocar um atleta meu, que é o Jax. É um evento muito cobiçado aí pela galera, galera do norte aí. Pra mim, é um dos melhores eventos do norte hoje. Pra mim, é o rei da selva. É que eu percebi que você tá bem focado. No entanto, você, pelo menos, eu não sei se escondeu o jogo ou não tá treinando jiu-jitsu. É isso mesmo? Eu treino, pra falar a verdade. Ou vai manter a luta em cima mesmo? Eu vim do jiu-jitsu, mas no início da reportagem, não era bem isso que eu queria. Eu sempre gostei um pouco mais de contato, um pouco mais de testosterona, entende? E no jiu-jitsu eu não encontrava só isso. Então, quando eu conheci o Muay Thai, eu comecei a movimentar, a sentir impacto, a dar impacto. Depois, me identifiquei. Então, eu comecei me especializar mais no Muay Thai. Você falou em fazer uma boa luta, mas isso também significa uma finalização, um nocaute? Você vai em busca disso? Exatamente dentro da deficiência do outro atleta, que não é tão bom quanto você no Muay Thai, ou coisa parecida? Bem, como eu falei, né? Na luta, a gente procura o quê? Fazer o que a gente tá terminado a fazer. Eu sou do Muay Thai, eu vou procurar nocaute. No jiu-jitsu, eu vou procurar o quê? Finalização. Mas se não for possível, tem que se adaptar. Tem que procurar a melhor maneira de definir a luta e mostrar uma boa representação. O que o meu mestre costuma dizer? Por mais que você não ganhe, você perca. Mas se você fizer uma boa luta, mesmo assim você será lembrado. Interessante. Marcia Lasma, suspirou e falou testosterona. O que você me diz? Oxe, Marão, ele gosta de dar é porrada, é igual uma saranduba. Eu vou dar é porrada, é isso que ele gosta, né? Tudo bem, já está aqui comigo o Diogo Dutra, organizador do evento. São 11 horas e 27 minutos. Essa luta promete, Diogo. É, essa luta realmente promete. É um atleta do Muay Thai e outro atleta do jiu-jitsu. Ou seja, são artes totalmente diferentes, mas são lutadores também que não ficam só nelas, né? Eles praticam outras artes marciais. O Wagner pratica o Muay Thai, assim como o Jacques também pratica o jiu-jitsu. E aí vai ser uma luta, eu espero que um belo show dessa luta, muita trocação, muito desenvolvimento de todas as artes marciais, né? O MMA, ele é isso, é uma mistura. Então, os dois atletas, eles vêm se preparando, né? Pediram uma oportunidade, nós demos pra eles, porque eles já estão no circuito amazonense já há um tempo. Interessante. Então, nada mais do que estrear pela primeira vez no Rei da Selva. Diz uma coisa, pra quem tá em casa, essa é apenas uma das lutas do Rei da Selva. Quantas lutas serão ao longo da noite? É, são 11 lutas, o evento vai, inclusive o evento vai iniciar às 19 horas, certo? E dentro dessas lutas, nós vamos ter desafios nacionais, vai ter desafio regional, vamos ter uma luta feminina. E o evento, ele já está com os ingressos da venda também, na Asia Fashion, na Amazonas Shopping, na Amazonas Esportes, na Constantino Nery. Certo? Ou seja, dia 29, o bicho vai pegar lá, a Selva vai tremer, são 11 lutas eletricantes. O último evento nosso, que nós tivemos, foram oito nocautes, uma finalização e só uma por decisão. E eu espero que o Rei da Selva, ele supe todas as expectativas novamente. Muito bem, obrigado, Diogo. Olha, eu vou fazer como sempre, né? Carlinhos, abre a câmera e os dois vão para o centro aqui dos estúdios, para a gente fazer a tradicional encarada. Um momento também de muito respeito entre os dois atletas que a gente gosta de mostrar aqui. Vai fechando aí, Carlinhos, vai fechando aí nos dois. Rida Selva Combat, edição de número 4, mais dois atletas que você conhece com exclusividade na tela do programa, agora. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta 11 horas e 29 minutos. Jackson e Wagner, o Muay Thai contra o Jiu Jitsu, dia 29, na quadra da Aparecida. É sábado, meu amigo.